Duas dicas bem simples, mas bem eficazes, pessoal, para você salvar aquela orquídea que está sem raiz, aquela orquídea que está com folhas murchas. Essas três minisfalenopsis aqui eu trouxe da casa da minha mãe, estavam em um vaso plástico, todo vegetal feio, sem raiz nenhuma. Primeira dica, gente, não usem vasos fundos com muito substrato para recuperação de orquídea. Sempre use um vasinho raso, pode ser a madeirinha também que dá super certo. E o mais importante disso tudo é a quantidade de substrato usada nesse replante. Vejam que é só uma camadinha de substrato. Pessoal, usei aqui a pedra brita e a argila expandida. Hoje eu já vejo várias raízes já colando no meio do substrato, tem raiz saindo aqui na lateral do vaso. Gente, olha que gracinha aqui de recuperação, tanto de enraizamento como também de vegetal. Fica a dica aí para vocês, sem exagero de vaso, como de substrato também. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!